Meu povo, é o seguinte, já tá aqui comigo nossa querida Kelly Martins. Kelly Martins, tudo bem? Tudo bem, Lúdia. Tudo bem pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Quinta-feira de muito sol, hein? Ah, pois é. Ainda estamos num calor danado, mas aquelas chuvinhas... Muito pontuais, né? Muito pontuais estão acontecendo, né? Muito pontuais, que continuam ao longo dessa semana. Acabamos de falar sobre sorvete, né? Muito bom nesse período, porque hoje, né? Quinta-feira de sol, temperatura elevada e bem abafada aqui em Três Lagoas. Esse é o cenário para hoje. E os termômetros, então, podem chegar a 36 graus, com uma sensação térmica, gente, de 37 graus. O intenso calor, ele prevalece em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Pra hoje, não há previsão de chuva na região leste do estado. E como será que fica, então, a nossa sexta-feira? Pode ter certeza que a temperatura em elevação e também muito calorão previsto por aí. Então, você acompanha comigo no painel, agora, este cenário das temperaturas aqui em nossa região. Olha só, pra amanhã, Três Lagoas, pode registrar uma temperatura mínima de 24 e a máxima, gente, de 35 graus. Já o município de Paranaíba, mínima de 23, com uma máxima também de 35. Aparecido no tabuado, mínima de 23, com uma máxima de 34. O município de Inocência, nós temos aí, mínima de 21 graus, mas a máxima, por lá, pode chegar a 35 graus. Já o município de Água Clara, a mínima de 25 e batendo o recorde aí, de 36 graus, com uma sensação térmica por lá, que pode chegar até 38 graus. Então, vai ser uma sexta-feira de intenso calor, uma tarde bem abafada e quente. E para amanhã, há, sim, uma previsão de pancada de chuva em alguns municípios da região leste, inclusive em Três Lagoas, mas como eu sempre digo, é uma pancada de chuva ali no finalzinho da tarde, mas de uma forma isolada e não tão volumosa e talvez nem seja o suficiente para espantar o calorão da sexta-feira. Mas eu quero acompanhar com vocês mesmo como que está lá fora, você aí que está transitando nas ruas e avenidas de Três Lagoas, nesta quinta-feira, já com intenso calor, no finalzinho da manhã, olha só, você que nos acompanha por imagens, vê aí a Avenida Ranufo Marques Real, trecho da BR-262, que liga Três Lagoas ao estado de São Paulo, ali na região do Cristo, do bairro Jardim Alvorada. E olha só, finalzinho da manhã já chegamos a 34 graus, é, mostrando que vai ser um dia bem quente mesmo, no céu praticamente sem nuvens, é importante se preparar com muita hidratação e protetor solar. Bom, vamos para um rápido intervalo e já já voltamos.